Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje nós estamos falando sobre as festas e eventos da nossa cidade e da região que estão sofrendo com a pandemia, com a chegada do coronavírus. E para entender esse panorama, o que aconteceu e quais são as perspectivas, nós estamos recebendo profissionais que atuam neste segmento. No primeiro bloco, nós recebemos a Gi, cerimonialista, que falou sobre os eventos, festa de 15 anos, casamento, como é que eles estão enfrentando essa transição. E agora nós vamos falar com uma pessoa que tem praticamente 30 anos dedicados à realização de festas e eventos, que é o nosso amigo DJ Bolinha. Ele que vai falar para a gente também como é que ele está enfrentando a situação, esse momento e as perspectivas para o próximo ano ou para uma mudança desse cenário. Bolinha, seja bem-vindo mais uma vez aqui à TV Câmara. Eu que agradeço o convite. Estou mais uma vez feliz de estar aqui com vocês de novo aqui na TV Câmara. Obrigado por você ter vindo. Nós vamos falar de um momento que não é um momento tão bom, mas é um momento que o mundo inteiro está enfrentando isso. Que devido a essa pandemia nós tivemos que mudar a nossa vida. Sua vida mudou muito? Mudou muito. Minha vida mudou muito. Na verdade, as semanas minhas eram mais tranquilas. Eu fazia mais os meus programas de DJ, fazia algumas reuniões de casamento, de festa, de aniversário. Mas os fins de semana eram sempre, sempre, 100% ocupado. E agora eu estou vários sábados sem fazer nada. Bom, a gente vai falar um pouco também de como é que é essa questão das festas, dos eventos, dos eventos marcados, dos cancelados. Mas 30 anos saindo de casa todas as sextas, sábados, feriados, para fazer evento, para trabalhar, para sentir essa energia das festas. E foi cortado de uma hora para outra. Até como pessoa você sente muito isso. Sim, apesar de eu gostar muito de fazer isso, até porque eu me dedico a isso há quase 30 anos, são quase 30 anos, desde 1991. Então, eu gosto muito de fazer isso. Mas, nesse momento agora, está fazendo muita falta para mim. Eu sinto assim, fico até triste às vezes, mas não é um ponto de me deixar doente, né? Mas, e outra, a minha fonte de renda era totalmente essa. Há sete anos, eu me dedico exclusivamente a ser DJ. E, de uma hora para outra, sem esperar, foi totalmente cortado. Desde o dia 14 de março, foi minha última festa. Foi um mês de março bem cheio, lotado de eventos, né? Então, eu tinha feito o primeiro fim de semana, dia 7. Depois, sexta-feira do dia 3, eu tinha feito uma festa também. Dia 14 foi a última. E ainda eu comentei na minha casa, assim, ó, pode esperar, que eu já estava vendo as notícias, né? Pode esperar que vai parar tudo. E aí, foi o que aconteceu, né? Acho que dia 17, se não me engano, de março. Encerraram tudo, né? Não podia fazer mais nenhum evento. E eu estou aí parado, desde essa época. Só que eu achava que... O que você pensou? Não achava tanto, que ia ser tanto, assim. Você imaginou o quê? Dois meses, três meses? Eu achava que junho, no máximo junho, a gente ia estar voltando, assim, sabe? Só que a gente não viu que virou tudo isso, né? Que aconteceu, né? Muitas mortes, né? E aí, para fazer evento, creio que não ia ter condições. E como é que você lidou? Você, quem trabalha com eventos, geralmente tem uma agenda programada já a um médio e longo prazo, né? Como é que você está refazendo a sua agenda? Então, a agenda é a seguinte. Eu tinha vários eventos até o fim do ano, né? Praticamente todos os sábados. Como todo ano é assim, né? E ano que vem, 2021, é da mesma forma. Quase todos os sábados, assim, dos meses, tem uma festa marcada. A gente é assim. Eu tenho festa para 2024, 2023, 2022. Uma ou outra festa tem, assim, marcada para essas datas longas, né? Mas aí o que acontece? Os eventos de 2020, essas pessoas começaram a remarcar para 2021. Então, eles acabaram ocupando as vagas de outras pessoas que iam chegar até o fim do ano, entendeu? Geralmente é assim mesmo. As pessoas vão deixando o fim do ano, vai passando os meses, vai contratando para o ano que vem. Agora, os eventos desse ano foram marcados para essas datas que estavam vagas, né? Mas, assim, não foi só isso que aconteceu. Eu percebi também, nesse tempo, nesses meses que a gente está parado, que até as pessoas que fazem orçamento, elas sumiram. Essas pessoas que, tipo assim, por semana, por dia, uma pessoa, pelo menos, me ligava assim, Bolinha, você tem a data do dia tal do ano que vem? Passa um orçamento para mim? Nem essas pessoas estão aparecendo mais. Está todo mundo esperando. Está todo mundo segurando. Eu acredito que seja isso, né? Você está consciente que, por exemplo, 2020 é um ano que dificilmente você vai voltar a fazer um evento, ou se fizer, vai ser bem no final. E o ano que vem, se a gente tiver uma vacina e resolver, vai ser um ano totalmente corrido? É, eu já tenho essa ideia, né? Eu acredito que seja assim. O ano que vem vai ser um ano bem puxado, com vários eventos, né? Infelizmente, eu não posso fazer dois, né? Que já aconteceu, porque a noiva é desse ano agora, ela remarcou para o ano que vem e eu já tinha uma data. A minha noiva desse ano, a minha noiva não, a noiva desse ano é que queria que fizesse uma festa dela no ano que vem, porque ela remarcou, queria que fizesse uma festa naquela data que eu já tinha data. Ela perguntou assim, mas não tem como você ir um pouquinho em cada? Eu falei, infelizmente não, porque a outra noiva quer eu num evento todo, entendeu? Eu não posso sair. Não tem jeito. Tipo assim, igual a Gi, a Gi que estava aqui agora há pouco, ela também, ela consegue dar uma conciliada. Monta equipes, né? Ela monta equipes, então a equipe dela cuida da festa aqui, cuida de outra, e ela pode passar em vários eventos. Eu, infelizmente, eu não consigo fazer isso. Você tem que estar presente, né? Tem que estar presente nesse momento lá, naquela festa que eu fui contratado. Eu não posso conseguir fazer mais de um, né? Agora, como é que você vê o cenário? Eu assisti, eu falei com a Gi também, né? Você estava acompanhando aqui, que vocês fizeram uma live, falaram sobre esse momento. Tudo isso que foi feito, você acha que poderia ter sido feito de uma outra maneira ou não tem jeito? Festa com pessoas, foi o que foi feito mesmo, é o que tinha que ser. Eu achava que daria, mas a gente viu que não. Eu acredito que ninguém estava preparado para isso, nem governo, nem agente, nem pessoa de festa. Ninguém conseguia pensar no que seria isso que está acontecendo agora. E a gente fez aquela live aquele dia para ver se a gente conseguia achar uma forma de poder voltar de algum jeito, né? Mas o que aconteceu é o seguinte, as pessoas agora, as noivas, principalmente as noivas, elas não querem mais fazer festa. Porque elas não querem ir em uma festa de máscara. Então, a gente pensou o quê? Ah, em outubro a gente vai voltar a fazer evento e tal. Beleza, acho que até daria para fazer um evento. Só que agora elas não querem mais porque não querem ir de máscara, não querem ir com restrições, né? Tipo assim, ela quer levar a vovó, levar a vovô e eles não vão poder ir porque eles são um grupo de risco. Então, é isso que está pegando agora. Eles querem festa com aquela liberdade. Elas querem festa de jeito que era antigamente. E você acha que quando a gente retornar, as festas vão acontecer da mesma maneira ou pode ocorrer alguma mudança? Olha, eu acho que no início, não. No início vai ser bem assim, tem gente que vai ter um pouquinho de receio de ir. Às vezes vai estar até lá na lista de presença, mas a pessoa não vai com medo, sabe? E essa máscara vai ser o acessório oficial da festa, eu acredito, né? A gente vai ter até noivas fazendo assim, bordado com o nome do noivo, da noiva, ou o nome do DJ, sei lá. Mas a gente vai ser um acessório indispensável daqui para frente. Mas, assim, eu acho que vai ser só mais no começo. Depois que sair a vacina, que todo mundo vai ser vacinado, eu acho que as festas voltam ao normal. Assim como vai ser uma doença, uma gripe, não sei, que todo mundo vai pegar, entendeu? De algum jeito, né? Então, quando tiver todo mundo vacinado, vai ser normal de novo. A gente vai viver normal novamente. E como é que você vê esse cenário para quem trabalha com eventos? Você disse que de sete anos para cá, você passou a se dedicar especificamente a atender os clientes, fazer reuniões e tocar em festas, em Tupã, em toda a região, né? Que você sempre tocou. E você conversa com pessoas também que vivem de eventos. Como é que está a situação? O pessoal está em um momento difícil? Sim, está todo mundo desesperado. Eu tenho um amigo de DJ, que eu não vou citar o nome agora, mas ele desenvolveu uma doença. Tipo, ele está com desespero, aquela doença do desespero. Esqueci a frase agora, a palavra. Uma síndrome. Isso, está com uma síndrome de pânico, porque ele está passando por dificuldade. Ele só tinha essa renda também. Então, eu não desenvolvi isso, mas eu fico preocupado, porque eu tinha contas, boletos para pagar, e a minha única fonte de renda agora é o auxílio do governo, que eu fui contemplado. Mas é difícil, né? É difícil, é um dinheiro assim... Eu não estou falando mal do dinheiro, mas não paga nem um pouquinho. É um auxílio que não resolve. É um auxílio que não resolve. Ajuda, mas não resolve muito. Porque não chega nem perto do faturamento que a gente tinha por mês com festa. Participando e tocando em eventos o tempo todo. É, com certeza. Estamos aí, esperando que isso passe logo. Por favor. Bom, a gente acompanha o que está acontecendo e a gente vê as dificuldades que as pessoas têm. Porque o setor de eventos, você que trabalha tanto, as pessoas pensam que muitas vezes é só quem está ali na linha de frente. Mas ele movimenta um monte de pessoas. Um show, por exemplo, quando vai um DJ ou quando vai uma dupla, o DJ faz abertura, movimenta toda uma estrutura. Então, eu no meu caso, sou só eu. E eu tenho um ou dois, às vezes, que trabalham comigo. São meus ajudantes. Eles vão, montam a treliça. Então, no caso, eles também estão sentindo. Porque eles tinham eventos comigo toda sexta, todo sábado. Ou, às vezes, na sexta. E ele tinha o seu cachê do fim de semana. Poderia não ser o salário dele inteiro, mas aquilo lá com certeza ajudava ele. E ele também está sentindo. E essas bandas maiores, eles tinham por trás um arsenal de pessoas. E eles todos estão sentindo nesse momento. Pegou, assim, de uma forma avassaladora. A gente fala do trabalho do DJ, e a gente vê também que vocês, em festas e eventos, sempre trabalham com músicas, por exemplo, lançamentos, músicas novas, coisas que estão acontecendo. O cenário musical que vocês utilizam, também está passando, assim, está tendo esse ato, esse momento de paralisação, de artistas, de criação, até a gente fala um pouco. Sim. Não está tendo mais lançamentos igual tinha. Parece que deu uma parada. Principalmente naquele cenário do funk nacional aqui, você parece que não está ouvindo tantas músicas igual saía toda semana. Parece que deu uma quietada, realmente. E o cenário agora de março para cá, de abril para cá, começou com live, né? As pessoas começaram a fazer live. Live era um negócio que a gente já fazia há uns 4, 5 anos atrás. A gente fazia muita live no Facebook, mostrando o trabalho do DJ. A gente sempre fez isso. Sempre fez isso daí. Sempre fez live no Facebook. Não é um negócio novo, né? Novo ficou para as bandas que estão fazendo, os sertanejos, o pessoal de pagode. Eles estão fazendo live agora desde abril, né? A gente sempre fez. O problema, que não foi tão mais para frente, porque a gente usava músicas e o Facebook ou o YouTube, eles têm um sistema de E-Card, né? Que a gente não pode usar as músicas e publicar, assim. Então, acontecia muito de derrubar a nossa live, né? De não poder tocar as músicas. Então, a gente meio que desanimou, né? De 3 ou 4 anos para cá. Então, estava meio morno, meio para... Agora, com a pandemia, voltou, né? Então, aconteceu até com os sertanejos, né? De derrubar a live deles também, né? As músicas deles próprias, às vezes, estavam caindo, porque a gravadora não queria que tocasse a música lá e divulgasse para todo mundo, né? Acho que esse é o cenário novo de hoje em dia, né? Ô, Bolinha, eu perguntei para a Gina, no primeiro bloco, né? Sobre o que você aprendeu, o que ela aprendeu nesse ano. E eu vou te perguntar também, o que você aprendeu nesse ano com essa vida corrida que você tinha, viajando, indo para todos os lados, enfrentando tudo e agora teve que dar uma parada, só foi praticamente geral, né? Então, o que fica de lição para esse ano? O que você vai sempre lembrar desse ano? E quais são as suas perspectivas depois dessa mudança? Olha, eu acho que o que fica de lição é você ter rentabilidade, guardar muito dinheiro, não esbanjar, porque, assim, até que eu não sofri tanto, porque eu lembro, assim, naquela semana que parou as festas, eu tinha duas vagas naquele mês. Eu tinha, a primeira semana eu não tinha festa. Na segunda semana que foi da parada, eu também não tinha festa. Então, a minha última festa de março foi a última de março mesmo. Poderia ser que até o fim do mês apareça alguém e fosse para me contratar. Então, naquele primeiro momento, eu não senti, porque eu já estava preparado para aqueles dias, né? Mas, assim, a longo prazo, eu percebi que a gente deve, cada vez mais, se prevenir, guardar dinheiro. E o momento melhor agora, que eu gostei mais de ficar nessa parte, é ficar com a família em casa, tranquilo, todo mundo perto, né? Quer dizer, o planejamento é fundamental, então? É, o planejamento financeiro, principalmente. Essa aí, acho que é a lição que vai ficar dessa pandemia, que a gente não pode ficar dependendo só dos eventos, né? Você já pensa quando voltar tudo, como é que vai ser a sua primeira festa, independente de ser um 15 anos, de ser um casamento, de ser um aniversário? É, o que você quer sentir? O que você quer passar, né? Desse ano reprimido aí, de alguém que leva alegria, que toca, que pega essa energia e divide com as pessoas. Acho que quando voltar a primeira festa, acho que eu vou fazer muita festa. Aproveitar muito esse momento. Vamos gritar muito, fazer muita bagunça, colocar todo mundo para dançar, e aumentar um pouquinho mais o som, para poder todo mundo escutar que a gente está fazendo festa. Bolinha, eu queria agradecer a sua vinda aqui, dizer que a gente está torcendo para esse momento passar, para que todo mundo que precisa e que necessita, a maioria da população trabalhar, manter o seu trabalho, a sua arte, que o trabalho que você faz, além de ser um trabalho, é uma arte, é uma coisa que tem muito da sua personalidade também. Então, que isso passe logo e que você possa voltar a fazer a sua alegria e também das pessoas que estão nos eventos que você participa. Legal, eu só fico aqui torcendo para que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar a fazer os eventos. A gente tem uma festa de flashback que, inclusive, só rapidinho, a gente tem um grupo de WhatsApp que faz parte dessa festa que a gente criou lá há três anos atrás. Então, a gente estava com um evento a cada dois meses. Então, esse pessoal, a gente vê que o pessoal está louco para fazer festa. Vocês vão voltar com as festas de flashback. Não, tá, a gente tinha um programma, tinha uma agenda marcada para o ano todo e a gente vai fazer o programma do ano que vem de novo. E eu acredito, eu acredito totalmente que o primeiro evento que a gente vai fazer, eu vou fazer, vai ser essa festa flashback. Porque já combinamos, quando fala assim, está liberado o sinal verde, a gente vai pegar e anotar lá no salão de festas e a gente vai fazer a festa flashback. Vai ser o primeiro evento que vai ter. Com certeza, eu acredito. Depois começam as festas de casamento, de aniversário, normal. Tá certo. Mas esse vai ser o primeiro evento, eu acho. Espero que aconteça logo, que você volte também a trabalhar, a levar alegria para todas as pessoas. Quero agradecer a sua vinda aqui. Eu que agradeço. E dizer assim que a gente está torcendo para que tudo volte à normalidade, para que a gente possa trabalhar normalmente e que você volte aqui numa outra oportunidade. Como você mesmo estava lembrando aqui, no final de ano, nós tínhamos um evento, você tocou aqui para... A gente fez um evento de fim de ano, né? Não sei que ano foi, faz bastante tempo. Faz um tempinho já, né? Foi legal demais. Espero voltar aqui mais vezes e revir os amigos e passar momentos maravilhosos aqui. Obrigado, DJ Bolinha. Eu que agradeço. Agradeço também a GIC, que esteve no primeiro bloco falando um pouco também sobre os eventos. Quero agradecer a nossa equipe, o Dernival, e hoje nós tivemos o Matheus trabalhando aqui para a gente poder levar esse programa até você. Agradecer o vereador Eduardo e a assessoria do vereador também, por meio do Wellington, que nos ajudou a produzir esse programa. E a você de casa, que está enfrentando esse momento de dificuldade, continue com os seus cuidados. Hoje nós estamos aqui sem utilização da máscara, porque nós estamos mantendo uma distância, um entrevistado por bloco também, para ter todas essas medidas de segurança, mas continue cuidando, mantendo, que isso vai passar e a gente vai voltar à normalidade. Nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua participação e até um próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri